Fala galera! Bom, o objetivo desse vídeo é ser o mais simples possível Vou tentar trabalhar o ritmo da forma mais simples possível E as músicas sempre com 3 acordes da forma mais simples possível Então acompanha aí! Falou, valeu! Tchau, tchau! 1, 2 1, 2 e... Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, ó Ceão Terra que eu tanto amo Pois és o meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu e em breve veio me buscar Sim, eu por fim arei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Qual o desejo vem Ele é tudo pra mim E sem Ele não posso viver Pela no bela esperança Os que vigiam por ti Pois Deus recebe força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço oceão Livres serão de pecar E de toda preta passão Sim, eu por fim arei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Lá está meu bom Senhor O que eu desejo vem Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são famosos os pés Daqueles que muitas novas Levam para os impiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu por fim arei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Amém E sem Ele eu não posso viver Amém Obrigado.